LEÃO Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você precisa sair de sua rotina para obter um pouco de ar fresco e para esquecer as suas preocupações, embora elas sejam passageiras. Humor As pessoas em torno de você terão muito a ver com seu bom humor. Não fique sozinho, você vai se sentir melhor. Amor Você não consegue resistir ao seu gosto por desafios, mas tenha cuidado com os impulsos e desenvolver muito rápido com as pessoas. Você não está sendo objetivo para tomar decisões radicais em seus relacionamentos próximos hoje. Dinheiro Você vai precisar trabalhar como parte de uma equipe. Elimine a tensão antes que isso diminua sua eficiência. Trabalho